Amanheceu Desanimado, sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece a tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare se Ele está vendo Coleu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece a tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare se Ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho, a noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua vergonha Pegue a tua rede e volte para o mar Volte para o mar Por te esperar no mar Oh, não é hora de parar Deus contemplou o Seu caminho Eu sei, eu sei É difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho Filho, eu vou te honrar 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 Filho, eu vou te honrar